MÚSICA MÚSICA Autoriza Paulo César de Oliveira Bola rolando Começa Atlético e Flamengo pra você Um super sábado do Campeonato Brasileiro Com 10 jogos E você acompanhando tudo na Globo Aí o Cleisson com velocidade Marcado pelo Marco Antônio E o minuto de silêncio foi observado Pela morte do técnico Rui Guimarães O treinador folclórico aqui em Minas Gerais Aí o Adriano O jogo vai ser paralisado Porque o Cleisson Na jogada inicial lá na ponta direita Ficou sentindo as reservas Do Atlético Emerson, Márcio, Bruno, Deutoro Colombiano, Heidner André e Michel São as reservas do Atlético Mineiro Esse lance aí Arnaldo César Coelho O Marco Antônio não fez falta Mas depois o Fabão veio e atropelou Aí o jogador do Atlético se jogou Agora veja o que o Fabão faz Foi falta do Fabão então Arnaldo? Foi, o Fabão atropelou Chegou atropelando o jogador do Atlético Veja de novo como o Fabão chega Mas ele não visa a bola Arnaldo? Não, mas pode visa a bola Mas visa a bola e o adversário junto? Não pode ser A regra não permite isso Se ele visou a bola Ele está com problema de visão Ele está enxergando muito pouco Enquanto você vê o Bruno já no aquecimento No banco de reservas do Atlético O que tem os jogadores aí na expectativa Da sequência do Clayson ou não Emerson, Márcio, Bruno no aquecimento O Del Toro, Reitner, André e Michel Reconfirmando o banco de reservas do Atlético Para você São os primeiros movimentos do Mineirão Simultaneamente Santos e Cruzeiro Vitória e Esporte Coritiba e Bahia Gama e Internacional A bola já está rolando Nesses jogos Veja o Adriano E a entrada de Galo O capitão do Atlético Fazendo a primeira falta dele Galo no jogo Normalmente um jogador de muitas faltas O Galo Vai lá ajeitar O bloco de grama que ele deslocou Primeiro o Adriano deixou O Clayson E aí chegou o Galo Carrinho forte Não era para cartão já não, Arnaldo? Ainda não Mas merecia uma advertência verbal Paulo César passou batido Não falou nada com o Galo Petkovic vai lá Ajeitando para fazer a cobrança também Fabão Petkovic especialista Na jogada de bola parada Mas é o Fabão na cobrança Jogadores reservas do Flamengo 1 Klemmer 25 Fernando 17 Jorginho 18 Camilo 24 Bruno Carvalho 27 Alessandro E 8 Reinaldo São jogadores do banco de reservas do Flamengo Teremos também Fluminense e Botafogo América Mineiro e Guarani Santa Cruz e Portuguesa Esses três jogos começam às 4 horas em ponto E fechando a rodada do fim de semana Palmeiras e São Paulo Grêmio e Ponte Preta Jogos das 18 horas E já tem rede balançando Já já a gente vai confirmando para você Os gols desta super rodada do Campeonato Brasileiro Porque amanhã tem Brasil Brasil e Bolívia Eliminatórias da Copa 5 da tarde no Maracanã Claro Ao vivo na Globo para você Veja aí o Leandro Marcação do Valdir Melhor para o Leandro Jogou de presente para o André Sai jogando o Caçapa Trabalhando com o André Cada um dos times tem dois jogadores Na seleção brasileira Veloso e Marques do Atlético Mineiro Estão com a seleção principal Flamengo e Atilson está com a principal E vai estar com a Olímpica Enquanto que vem aí o Valdir Com o Fabão marcando Olha o Valdir O Valdir queria um puxão do Fabão Mas o juiz Paulo César Oliveira Mandou seguir o só completo Dizendo que o Mozart do Flamengo Também está na seleção Olímpica Diga Arnaldo Não houve nada Lançamento de profundidade O Valdir não tinha chance Ele se jogou por cima do Fabão Veja a repetição Ele se joga por cima do Fabão Querendo proteger Não houve nada Caiu, não houve nada Não houve pênalti do Fabão Luiz, você falava dos desfalques Pela seleção brasileira Ali de Veloso e Marques O Atlético não tem mais 5 jogadores Conilde e Caíco Estão suspensos Lincoln, Ramon e Célio Silva Machucados São os primeiros 4 minutos e meio O Odilon Amaral Acompanhando tudo do Atlético O Arequifaria Tem as informações do Flamengo Para você Vai a participação do Rocha Está substituindo o Mozart Que está com a seleção Olímpica Capitão do Flamengo Leandro Aí Marco Antônio Boa jogada com o Petkovic Adriano vai para a área Petkovic Tentou o corte Levou para o pé direito Mais um drible Falta do Petkovic O que é o seguinte O Paulo César Puniu o Petkovic Com o cartão amarelo Ele está com fama De que marca muito pênalti Arnaldo César Coelho Mas ele está certo Não houve nada O jogador do Flamengo Cortou com a perna esquerda Veja aí E quando ele vê Aí ele vê que não tinha mais jogada Ele deu um mergulho Para ele tentando fingir É o falso malandro E agora leva o cartão amarelo Muito bem aplicado Está certo o juiz Primeiro cartão amarelo do jogo Está ali o Jorginho Está o Reinaldo O Klemmer Jogadores Que um dia Já vestiram a camisa De titular do Flamengo Flamengo que ainda não pode contar Com o Denilson E com o Gamarra Bedea faz Curitiba 0 Bahia 1 Lá no Alto da Glória Em Curitiba Dênis Gama 0 Internacional 1 Jogo também em andamento Em Brasília Os visitantes Saindo na frente Aí o Fabão Tentou inverter a jornada Lá com o Juan E errou escandalosamente O Fabão Aí o zagueiro central Do Flamengo O Juan Já fez dois gols Nesse campeonato brasileiro Caçapa Veja a marcação Veja a marcação do Petkovic Veja que o Petkovic Apertou Caçapa Errou Agora sobrou com o Le O passe para o Petkovic Muito forte Vai saindo lá O Kleber Para fazer a defesa Aí está o Yugoslavo Petkovic André Silva Recuperação de Juan Melhorou bastante o público no Mineirão Um grande público para este Atlético e Flamengo Mais uma vez aí Jogou duas partidas Perdeu para o Atlético de Madrid Ganhou do Betis Venceu o Betis por 2 a 1 Perdeu para o Atlético por 3 a 1 Com os dois jogos do Flamengo na excursão à Europa Aí Galo Jogando com o Mancini Esteve na seleção olímpica Aí passou por um momento não muito legal E ficou de fora dos jogos olímpicos Veja o Mancini Lateral favorecendo o Atlético São 8 minutos do primeiro tempo Os jogadores do Atlético lá atentos O lateral é bem ali à frente do banco do Atlético É a sobra do Juan Petkovic Tem o Adriano na esquerda Faz a aproximação ali O Edilson Só agora vai chegar o Maurinho Na frente e na direita Edilson Vai estreando no Campeonato Brasileiro O Edilson Ele, sua habilidade e sua técnica Vai para o lance individual o Edilson Marcado pelo Galo e também pelo Caçapa Aí o Leandro Troca passes do time do Flamengo Petkovic Aí no comando o Adriano também A bola para o Adriano Com ele o Mancini Tentou botar na frente Para sair jogando o Mancini Mas a bola saiu Escanteio para o Flamengo E o Mancini pagando ali Para os dois zagueiros de área Reclamando com os zagueiros do Atlético Vai lá o Petkovic na cobrança do escanteio Já fez gol olímpico com a camisa do Flamengo Foi contra o Vasco no Campeonato Estadual Olha lá o Petkovic na cobrança Veja lá a disputa entre o Juan e o zagueiro Caçapa Vem o levantamento Melhor para o Cleisson Você viu a chegada do Rocha Petkovic com o Lê Outro escanteio favorecendo o Flamengo Aí está o Cleisson Veja lá a marcação sobre o Juan Caçapa acompanhando Não permitindo que o Juan Sequer se posicionasse corretamente Mas a bola ainda estava parada nesse momento Veja lá o Edilson E o escanteio para o Petkovic Adriano está na área Também o Fabão Vem o levantamento Olha o Fabão A bola vai passando O Edilson não domina Veja o Edilson Marcado pelo Valdir É o Valdir Paulista Edilson mais atrás Tem o levantamento Do Rocha para a área Para o Fabão Aí Lê É canhoto Pega forte Preferiu o levantamento A bola acabou tocada No Fábio Melo Voltou no Petkovic Vai desarmado pelo Fábio Melo Hora de sair jogando Passe de presente para a Rocha Muito forte a saída Do goleiro Klebs Sérgio Noronho O Flamengo Exercendo uma pressão Aí nesse começo de jogo Melhor no jogo Mais rápido na saída de bola Aproveitando melhor O uso da bola O time do Atlético Não consegue engrenar o ataque Acho que pesam realmente Os desfocos do Atlético Nunca os presos brasileiros Trabalharam tanto Atrás das grades Os presídios estão Se transformando Em fábricas Veja amanhã No Fantástico Aí o Atlético Com o Galo Clayson Esse é o Valdir Depois da passagem Pelo Santos Está de volta Ao Atlético Recuperação de Rocha Sai jogando para o Flamengo Luiz E o Flamengo Está enfrentando Um problema interno Depois da excursão A Europa Parte do material Do clube Foi extraviado E quase todos Os jogadores Em campo hoje Estão com chuteiras novas Eles reclamaram muito Que as chuteiras novas Dão bolhas E tal No pé Então eles estão Reclamando bastante Pelo uso De chuteiras novas Você viu que o esporte Sai na frente Jogando no barradão Na Bahia Em cima do Vitória Olha o Valdir aí A chance do Atlético Tirou do goleiro Valdir GOOOOOOOL Do Atlético Valdir Número 21 O lançamento Em profundidade O Fabão Tenta cortar E não consegue Toque de classe De Valdir Na saída De Júlio César Olha o passe Do Guilherme Fabão não corta Agora Olha o toque bonito De Trivela Os três dedos Do lado de fora Do pé Pro fundo Do gol Do Flamengo Aos 12 minutos Valdir Número 21 É o primeiro Dele no campeonato Brasileiro O Flamengo Insistiu Insistiu Na primeira Do Atlético Balançando A rede rubro-negra Também o Fabão Ao invés de cortar Ele é o contrário Ele amaciou A bola pro Valdir A falha dele Foi dupla Tocou mal na bola E deixou o Valdir Em condição de fazer De estar com a bola De mansinha É mansinha Primeiro ataque Do Atlético Faria do Fabão Primeiro gol Do Atlético Valdir Foi o principal Artilheiro do Atlético Nos campeonatos brasileiros De 97 e 98 Como você disse Que o Roberto Marca o primeiro gol Dele na Copa Joel Ange O primeiro Desde que voltou Ao time Fez 16 gols Fez 16 gols em 97 No brasileiro E 18 em 98 É um jogador de gols Muito conhecido Do público No Rio de Janeiro Por exemplo Jogou Começou sua carreira No Vasco Esteve no São Paulo Esteve no Santos E está de volta Ao Atlético Recuperação de Valdir Paulista Jogando Com o Fábio Melo Olha a bola Para o Valdir Vem o Fabão Valdir com ele Fez o corte Guilherme pede Valdir bateu Para o Júlio César Defender Que lance Do Valdir O Fabio Melo É cumprimentado Pelos companheiros Pelo passe Que defesa Do Júlio César Se deixarem o Valdir No mano a mano Com o Fabão O Atlético Vai chegar lá Com certa facilidade Alguém tem que dar O primeiro combate Do Valdir Os atacantes Do Atlético O terceiro chute A gol do Valdir Olha o Fabio Melo Para fazer A cobrança Do escanteio Veja aí O bigode Começaram Pelos companheiros O Valdir Fabio Melo Na cobrança Vem o levantamento Sai bem o Júlio César Amanhã completa 21 anos O goleiro do Flamengo E aí a falta Acometida Sobre o Edilson Marco Antônio Trabalhando com o Lê Aí faz a inversão Para Maurinho O Atlético Vai vencendo 1 a 0 Grande Melhorou demais O público Em cima da hora Aqui no estádio Do Mineirão Ingressos a preços Promocionais 5 reais Arquibancada E 2 a geral Olha o Maurinho Olha o Maurinho Jogando com o Edilson Recuperação Do Galo Jogada limpa Jogada limpa do Galo Sobre o Edilson Vai jogando aí O Valdir Paulista O autor do gol do jogo Valdir com o Fábio Mello Gleison Mais atrás do Fábio Mello Revelado pelo São Paulo Estava jogando no Esporte Recife Agora está no Atlético Vai estreando hoje Com a camisa do Galo Olha ele com a bola aí Mancini Vai para cima da marcação Do Marco Antônio Aproximação Do Galo Ele tentou o lance individual Acabou desarmado E aí o Fábio fica com ela Amanhã tem desafio internacional De futsal Brasil Uruguai Dentro do esporte espetacular As feras do futsal brasileiro E esse é ano de campeonato mundial Na Guatemala Amanhã Dentro do esporte espetacular Que começa às 9 horas Aí o Edilson Marcado pelo Valdir Paulista Jogou no Maurinho Adriano está na área Olha para ele Olha o Adriano Subiu Tocou de cabeça A bola foi pela linha de fundo Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Passamos dos 16h 7 minutos Neste primeiro tempo No estádio do Mineirão Foi falta do Guilherme E sobre o Leandro O César deixou prosseguir Mais uma vez o Maurinho Mas a jogada pelo meio Adiantou muito E a bala vai ficando lá Com o goleiro Kleber E hoje depois do Zorra Total As emoções da terceira etapa Do festival Da música brasileira Choveu muito pela manhã Aqui em Belo Horizonte Agora pinta um sol Aqui no Mineirão Está agradável a temperatura Edilson Faz aproximação Petkovic Edilson tenta a jogada individual Agora sim O passe é no Maurinho Adriano está na área Vem o Maurinho Levou para o pé esquerdo Aí o Maurinho Ela vai voltando no Rocha Mais atrás com o Juan 1 a 0 Atlético Gol de Valdir Trocando passes O Flamengo Rocha Marco Antônio Com o Le Sempre com o pé esquerdo Le Outra vez Marco Antônio A livre o Maurinho Já recebe A aproximação é do Petkovic Adriano vai lá para a área Levantamento para a área Chegou a ler Tentou arrumar no Edilson Que corte bonito Do Edilson De esquerda Aí aparece o talento Do Edilson Na hora da finalização A bola passou muito perto Veja só Que lance do Edilson O pé esquerdo Não é o forte do Edilson Mas Ele está ali sempre tentando E você viu que O tempo é abrindo Aqui em Minas Desarmado o Petkovic Sai jogando o Cleisson Falta cometida pelo Leandro Aí está o Cleisson Começou no rival No Cruzeiro Passou pelo Flamengo Pelo Grêmio E esse é o Fábio Mello Vai lá o Galo Para fazer a cobrança Da falta André Silva Valdir E Guilherme Na área O cruzamento Olimpíadas 2000 A Globo É mais Brasil Brahma Refresca Até pensamento Esse é um confronto Equilibrado Do futebol brasileiro Foram 29 partidas 11 vitórias Para cada lado E 7 empates Veja o Adriano A entrada A entrada do Galo Mas o Valdir Que marcava Por trás O Adriano Olha só Segurou pela camisa Esse é o Lê Marco Antônio Saiu a bola do Marco Antônio Lateral favorece O Atlético Mineiro Vai chegando lá o Mancini Para fazer a cobrança Amanhã 5 da tarde Brasil e Bolívia Ao vivo do Maracanã Com o Galvão Bueno É o Brasil com Romário E Ronaldinho Gaúcho No ataque amanhã Veja o Petkovic Joga com o Maurinho Tem espaço Tem liberdade o Maurinho Aí vem cruzamento Olha o Edilson Subiu De cabeça Jogou pela linha de fundo E o Carlos Alberto Parreira Agora já vai usar A área técnica Já sente Noronha Que o Flamengo Começa a criar Foram duas seguidas Com o Edilson O Flamengo estava bem Até tomar o gol Estava melhor que o time do Atlético Só que ficou um pouquinho zonso Quando tomou o gol Perdeu um pouco a segurança E agora volta Quem tem dois jogadores Da habilidade Do Petkovic E do Edilson Precisa jogar um pouquinho Mais com a bola no chão Ao invés de procurar O jogo aéreo Aí o Fábio Melo Jogado com o Guilherme Recuperação Do Marco Antônio Foi forte O passe era para o Adriano E a falta Sobre o Neguete Cometida pelo Adriano O auxiliar do Parreira Fica fazendo as anotações Marcando tudo direitinho É o preparador físico Rodolfo Melo Olha lá o Rodolfo Com a plancheia Está anotando tudo O Parreira Que sempre Nos tempos da seleção Nos bons tempos Da seleção Tinha o Moraci Santana Com o computador de mão Com o notebook O laptop Digitando tudo Nem sei como é que consegue Ver o jogo Digita aqui Passa ali Quem tem que estar vendo o jogo É o técnico evidentemente Ele vê o jogo Com outros olhos Ele está interessado Em números Principalmente Aí está o Neguete Teve uma contusão importante No joelho Passou praticamente Um ano sem jogar Esse garoto É o número 23 O Neguete E está voltando Aos poucos Ao time do Atlético É uma promessa Do futebol mineiro Recuperação do Flamengo Valdir Paulista Queria falta O juiz entendeu Que não houve Petkovic Com velocidade Trabalhando com o Le Evolução no Petkovic Passou o Edilson Aí Rocha Mais uma vez Com o Maurinho Aí o cruzamento Do Maurinho Aí saindo Para fazer a defesa O Kleber Coritiba empata Com o Daniel Com o Coritiba Um também Para o Bahia Aí o garoto André Atacante do Atlético É o artilheiro do time No campeonato Tem dois gols Dos cinco gols Feitos pelo Atlético Seis com o de hoje Dos seis gols Feitos pelo Atlético No campeonato Ao trabalho do Fábio Melo Falta cometida Pelo Marco Antônio Fica sentindo lá O Fábio Melo Os passes errados Cinco do Atlético Onze do Flamengo Fabão com dois E Rocha Também com dois Foram os jogadores Que mais erraram O Flamengo Está jogando mais Com a bola Valdir Para o Cleisson Muito forte Ela vai ficando lá Com o goleiro Júlio César A semana de Romário Na volta A seleção brasileira Tudo que o Baixinho Falou e fez Em Teresópolis Amanhã No esporte espetacular Que começa às nove horas Trabalho do Adriano Com habilidade A Sule na esquerda Veja o Adriano Levou a marcação do Galo Mas aproximação O Petkovic Adriano não tocou Agora sim No Petkovic Pode bater Pé direito O Petkovic Defendeu o goleiro Edilson escorrega O Kleber Defendeu o chute Do Petkovic Foi consciente O Petkovic Olha ele aí com a bola Edilson pedindo E o impedimento Está marcado A bola tocada Para o Edilson Olimpíadas 2 mil A Globo é mais Brasil Embratel Plano sempre 21 Inscreva-se E economize Nenhuma dúvida Arnaldo Nenhuma dúvida Impedimento claro Bem marcado O que eu não gostei Foi agora O Edilson pegou a bola E jogou a bola no chão Talvez até aborrecido Por ter escorregado Naquele lance Mas parecia Que ele estava reclamando Do impedimento Quando na verdade Não estava Vai sair jogando Maurinho Para o Flamengo São 25 minutos Do primeiro tempo Grande público Atlético 1 a 0 Aqui no Mineirão Esta rodada De 10 jogos Neste sábado A bola do Campeonato Brasileiro Rolando neste sábado Porque amanhã É dia de eliminatórias Da Copa Brasil e Bolívia 5 da tarde Ao vivo Para você Aí o Adriano Trabalhando com o Rocha Tentou jogar no Edilson O corte foi do Galo Aí o Caçapa Recupera o Flamengo Sai jogando com o Juan Os chutes a gol Três do Atlético Três do Flamengo Valdir chutou Duas vezes Dos três chutes Do Atlético E fez um gol Recuperação Do Mancini Foi boa antecipação Valdir passou Na direita A jogada é para ele Guilherme está livre Mas a cobertura Do Juan Foi precisa Com velocidade Com arranque Protegendo ali O lado Do Fabão Está complicado Bem certo de Noronha Aí vem esse filho de policiais Que tem um policial bom E outro ruim O policial bom do Flamengo É o Juan Aqui vem Maurinho O Atlético vai vencendo Por 1 a 0 Aí o Claudio Caçapa Ainda sobre o Fabão Ele se diz Um zagueiro De muita sorte Porque naturalmente Ele seria o quarto Reserva do Flamengo Mas com a impossibilidade Do Gamarra estrear E com a venda Do Luiz Alberto Ele ganhou uma chance De ficar no time titular Por alguns jogos A reação do Edilson Jogando a bola O Arnaldo vai falar Na sequência Se era motivo Para ser punido O Edilson Pelo fato de ter jogado A bola Não concordando Com a marcação Do impedimento Era para cartão amarelo Você acha ou não? Não, porque ele não Ele não estava Assim Bancando indisciplinado Ele estava aborrecido Com ele mesmo Por ter escorregado Na jogada anterior Naquele lance Que o goleiro soltou a bola Mas a torcida Ficou cobrando o cartão Pensando que ele Estivesse reclamando Olha o Edilson Sempre habilidoso Ela vai voltando No Rocha E a falta Do Fábio Melo Sobre o Rocha Vai ser punido Com o cartão amarelo Aí está É o segundo cartão Do jogo, Arnaldo Bem aplicado O jogador do Flamengo Tocou para frente Veja aí na repetição Toca para frente O jogador do Atlético Por cima Deu um carrinho E calçou Bem aplicado O cartão amarelo Está preocupado O goleiro Kleber Porque o Flamengo Tem Lê Que bate forte Com o pé esquerdo O Adriano também Pega forte com a esquerda E tem o Petkovic Não é bem a posição Que o Petkovic gosta de cobrar Vamos ver O Flamengo na bola parada Há sempre uma jogada Trabalhada No time do Flamengo Lê para pegar Com o pé esquerdo O Petkovic sai Da posição De quem quer bater Para o gol É o Lê mesmo Olha a cobrança Do Lê Para a defesa Do Kleber Mais uma vez Olha para você Bem no canto Do goleiro Facilitou o trabalho Do Kleber Aí saiu A bola do Valdir O autor Do gol do jogo Vai vencendo O Atlético Mineiro O Flamengo 1 para o Atlético 0 para o Flamengo Gol do Valdir Coritiba 1 Bahia 1 Gama 0 Inter 1 E vitória 0 Esporte 1 São jogos Com gol Com gols Por enquanto Só Além desse jogo Aqui Os visitantes Vencendo E o empate E aqui O mandante O Atlético Vai vencendo por 1 a 0 Veja aí o Petkovic Jogando na ponta direita Com o Edilson Olha lá a marcação Do Valdir Paulista Veja o Edilson Balançou o corpo Tem o Maurinho livre Está sempre livre o Maurinho Pode tentar o chute Com a esquerda Olha vai sair Em lateral O gol do jogo Câmera mais para você Passe de Guilherme Fabão não corta E aí o Valdir Olha o toque do Valdir Olha Tem que estar consciente Tem que saber O que está fazendo 1 a 0 Esse é o gol do jogo Valdir Número 7 O primeiro gol dele No campeonato brasileiro Valdir Número 21 Força do hábito Sempre com Uma camisa 7 Valdir Mas 7 aqui O número 7 É do Guilherme Aí está o Guilherme Recuperação do Leandro O protege E a falta cometida Pelo Guilherme O Leandro Fica sentindo Ali um probleminha Petkovic Entre as pernas Do galo Que lance Do Iugoslavo Assumou Maurinho na direita Jogou na esquerda Com o Le Vai pintar O cruzamento De Le Aí o domínio Do Neguete Não tem ninguém Ali pra apertar A sede de bola Do Neguete Só agora o Adriano Veja lá o Valdir Marcado pelo Fabão Fábio Melo Tem liberdade O André Silva De novo com O Fábio Melo Aí o André Silva Passamos dos 30 minutos Do primeiro tempo Devolução do Guilherme De primeira Para o André Silva Mas a bola sai A lateral Olimpíadas 2 mil A Globo É mais Brasil Flex Previa Itaú Garanta um futuro Ativo e mais divertido Amanhã Brasil e Bolívia 5 da tarde Com o Galvão Bueno Do Maracanã Pra você Trabalho do Adriano Esse é o Lê Tem o Rocha Livre E o Maurinho também Rocha Veja o Lê Chegou dominando Mancini com ele Toque do Mancini A bola caprichosamente Não saiu Aí o Lê Foi Carrinho Pega o Mancini Pega a bola Vai ser punido Que falta desnecessária Hein Arnaldo César Coelho Imprudência Irresponsabilidade Veja Olha o carrinho Que ele dá Quando A bola no adversário Isso aí às vezes Tratura o jogador Cartão amarelo Muito bem aplicado Cartão amarelo Para o Lê Por essa entrada Vai a recuperação Do Juan Maurinho com Edilson Atlético vai vencendo Por um a zero O Flamengo teve duas Boas oportunidades As duas com o Edilson Forte do Caçapa Sai jogando com elegância Escorregou Guilherme Leandro Foi falta O Leandro entrou Solando Não foi no Guilherme Não né Foi Na disputa de bola Falta do Galo Na sequência do lance Do Galo Com o Leandro Entrou ali Solando Olha só E por isso A falta foi marcada Mais uma vez O Flamengo Com o Maurinho Aí o Marco Antônio Jogando com o Le Falta do Clayson Sobre o Le Bem à frente ali Do Carlinhos Petkovic chegando Para fazer a cobrança O Adriano Está lá na área Tem um metro e oitenta e sete O Adriano Veja aí o garoto do Flamengo Tem só Dezoito anos O Adriano Aí o Petkovic Na cobrança Aí vem bola Apenas o tiro de meta Avorecendo o Atlético Mineiro Está ali o Adriano Reclamando Ele está falando Com o Paulo César Com o juiz do jogo E pode falar A vontade Arnaldo César Com ele Por que pode falar Depende da forma Que ele está falando Ele está reclamando Que ele foi atingido No momento do centro De algum jogador Do Atlético A incrível história Do menino De três anos A já eu completa Essa informação Que você vai ver Amanhã no Fantástico Porque o Atlético Vem aí ó Com o Fábio Mello Levou para o pé esquerdo O Fábio Mello Disparou Jogou pela linha de fundo Mas eu dizia A incrível história Do menino De três anos Que faz sucesso Nas salas de concerto Na pele De um dos maiores Gênios da música Você não pode perder Amanhã no Fantástico Recuperação do Valdir A entrada do Maurinho Que vai agora Claro Dar bronca geral Na zaga do Flamengo Cartão amarelo Para o Maurinho O Valdir Ficou lá Aos gritos Veja ele aí Continua caído E a defesa do Flamengo Noronha Olha a falta do Maurinho Vai torcer ali O pé esquerdo Do Valdir Alguém passou a bola Errada na saída Isso não pode acontecer Aconteceu O contra-ataque Quase sempre é fatal Só não foi porque Eu nesse carrinho Vai ser retirado Pela maca O Valdir Continua sentindo Lá o pé esquerdo O atacante do Atlético Mineiro Aí o Júlio César Vai completar 21 anos amanhã O goleiro do Flamengo Está no Flamengo Desde os 12 anos Chegou o darotinho Criança no Flamengo As faltas cometidas Oito pelo Atlético Doze pelo Flamengo No jogo E o Júlio César Disse que o melhor Presente que ele Poderia ter recebido É a condição De titular do Flamengo Barrando o goleiro Clemer Um experiente Clemer O Guilherme Já pediu a bola Ele não fez nenhum gol No campeonato brasileiro Desse ano Foi o artilheiro Do ano passado Com 28 As marcas mais expressivas Da história Ele vai para a cobrança Da falta Pega bem o Guilherme Está buscando O primeiro gol dele No campeonato Brasileiro 2000 Veja a preocupação Do Flamengo Guilherme está lá Gesticula Olha para o lado E vai para a cobrança Da falta Aos 35 minutos E 55 segundos Guilherme Para a cobrança Da falta Jogou no cantinho Júlio César Que beleza Foi lá para fazer A defesa Estava esperto Júlio César O goleiro do Flamengo Que faz sucesso Nas categorias de base Do Flamengo Da seleção brasileira Não é por acaso Não que Ganha a condição De titular Do gol do Flamengo Veja aí o Leandro Esse é o Rocha Trabalhando com o Edilson Vai Edilson Para o lance individual Passou o Adriano Na pera direita Adriano chega dominando Caçapa com ele Aí o Adriano Protege Passou errado Espetacular Começa às nove horas Veja lá o Valdir Paulista com o Caçapa Marcelongo Neguete com ele Neguete com ele E a falta do Adriano Sobre o Neguete Fábio Melo Neguete vai se levantando Aí recuperado da contusão No joelho Um ano depois Está voltando aos pouquinhos Ao time do Atlético Agora a falta do Clayson Mais uma E o Clayson reclama Reclama Mas é todo o jogo Clayson é freguês Cartão amarelo Cartão vermelho E faz parte da sua coleção Edilson Aí o Leandro Trabalha com o Marco Antônio Jogou na esquerda Para Edilson É o galo Na marcação do Edilson Vai passar o Marco Antônio Edilson levou bem para o meio Pode até tentar o chute Agora o Edilson Preparou para o pé direito Na hora de passar O Edilson fica reclamando Não sei se com o Petkovic Se com ele mesmo Mas ele tentou um passe ali Para o Petkovic Só que o Petkovic Veio para o lado esquerdo Não foi para a direita Onde foi o passe Veja lá a recuperação Do Rocha E o juiz está marcando Falta do Rocha Sobre o lateral André Silva No jogo aéreo Uma do Atlético Uma jogada aérea Contra três do Flamengo Olimpia das dois mil A Globo é mais Brasil Guaraná Antártica Sabor pede Tudo pede Guaraná Antártica Atlético vencendo Um a zero Gol de Valdir Neste primeiro tempo Já já tem o show Do intervalo para você Notícias da nossa seleção Os preparativos Da seleção brasileira Para o confronto Contra a Bolívia Amanhã no Maracanã Cinco da tarde Para você Olha o Edilson Adriano girou Pé esquerdo Jogou pela linha de fundo Tudo certo O ataque do Flamengo Que continua Noronha Criando no jogo Criando principalmente Nos pés do Edilson E tem que jogar Exatamente Com a bolinha no chão Porque quem tem Jogadores repito Como o Edilson E o Petkovic Pode jogar com a bola Pode tentar tocar a bola Jogo aéreo Só para usar o Adriano Que realmente É uma boa estatura Aí o lateral André Silva Está jogando com o Caçapa E o lateral Favorece O Flamengo Como você vê o lance Do Adriano Que giro bonito Ele pega forte Com a esquerda Do Adriano Barrou o Reinaldo Reinaldo que foi a revelação Do Flamengo No campeonato estadual Surgiu o Adriano E é titular Desse ataque Do Flamengo E alguns empresários E alguns empresários europeus Na recente Excursão do Flamengo Já procuraram saber O preço do Adriano O Atlético André Continua aquecendo Porque o Valdir Ainda preocupa Ele torceu O tornozelo esquerdo Está sendo avaliado Ele está se avaliando Para ver se suporta Continuar no jogo Olimpia das 2000 A Globo é mais Brasil Havaianas As legítimas Todo mundo usa Recuse imitações Passamos dos 41 minutos e meio Deste primeiro tempo Já já tem o show do intervalo Tudo sobre a seleção brasileira Amanhã o jogo contra a Bolívia É o Brasil buscando a recuperação Com o Ronaldinho Gaúcho E com o Romário no ataque Ali o Carlos Alberto Parreira Também convivendo Com muitos problemas Consegue repetir O mesmo time do Atlético Neste começo De Campeonato Brasileiro E Copa Mercosul E agora o Carlinhos Parece ter ouvido O Sérgio Noronha Ele está pedindo Para os jogadores Darem a bola Para o Edilson E para o Petkovic Abrigar lá o Adriano Sai jogando o Caçapa Aí o Mancini Se livrou da bola O Mancini Fabão Deu para trás Olha o Juan O Valdir segue mancando Do pé esquerdo Naquela jogada com o Maurinho E talvez o jogador aí Tenha experiência Como o Valdir 42 do primeiro tempo Leva até o fim Do primeiro tempo Para ser avaliado Com calma Quem sabe no intervalo Com o período do intervalo Ele consegue se recuperar Veja aí o Leandro Mais uma vez com o Edilson Tem o Flamengo Neste finzinho De primeiro tempo Le Trabalha com o Marco Antônio Aproxima o Petkovic Jogou com ele Aí o Petkovic Arrumou para o Le Ele tentou jogar Para o lado esquerdo Que é o bom Mas adiantou muito Aí o Fabão Parece perturbado Depois Da participação No primeiro gol Do Atlético Já já no show Do intervalo As notícias da seleção Direto da concentração Da seleção brasileira Tino Marcos Vai conversar com o técnico Vanderlei Luxemburgo No show do intervalo 43 Sérgio Noronha Essa vitória parcial Do Atlético É um resultado justo? Não, eu acho que o Flamengo Merecia no mínimo Estar empatando esse jogo Teve mais a bola no pé Atacou mais Teve mais oportunidades Inclusive Agora Se deixarem o Fabão Sem cobertura frontal Vai ser difícil Hoje Depois de laços De família O humor vai rolar Solto Em Zorra Total 43 minutos Vai jogando o Flamengo Com o Leandro Edilson Vai passando Vai passando o Le do lado direito Edilson tenta a jogada Pelo meio Olha a volta No Rocha Esse é o Maurinho De novo com o Rocha Maurinho e Le Pé esquerdo Pode tentar o chute Preferiu fazer o levantamento Pro Edilson Arrumou Petkovic Tirou do goleiro Para o Kleber O Flamengo Cria de novo O passe Do Le Para o Petkovic O Edilson Chega a desiar De cabeça Mas o Kleber Fechou bem Todo o ângulo Ali do Petkovic Fica difícil O jogador tem que girar Ainda De repente Todo aquele corpo Do goleiro A frente Aí o Flamengo De novo com o Le Aí o Adriano Mais aproximação Edilson Passou o Marco Antônio Adriano Levou para o meio De novo para o pé esquerdo Tentou o chute O rebote de Petkovic Desceu Rocha Trabalha com o Maurinho 45 Edilson Veja na participação Do Caçapa Mais uma vez Com o Maurinho Inverte com o Le Vamos ter dois minutos De acréscimo Vamos ter dois minutos De acréscimo no jogo Neste primeiro tempo Paulo César Deu uma olhada Para Checar se a numeração Da placa Estava ok E está Dois minutos Atendendo A marcação do Paulo César O Carlos Henrique Tosta Vem o Adriano Protegeu bem Levou para o pé esquerdo Vai para a área O Adriano Esse é o Le Mancini na marcação O Le acaba desarmado Aí o Valdir O América Mineiro Faz um a zero Em cima do Guarani Celso de falta Jogo aqui em Belo Horizonte Também no estádio Independência E o Valdir Atingido de novo Ele continua com o problema No tornozeiro esquerdo E o Carlinhos Vai agora Aí Olha a proteção Do banco de reservas Do Flamengo Veja o Leandro 46 e meio Pode ser o último ataque Do Flamengo Neste primeiro tempo Vamos a 47 Veja o Juan Trabalhando com o Edilson Aí o Rocha Tem o Marco Antônio na esquerda Tentou jogar com o Le Aí o passe não foi legal não Para o Marco Antônio O Valdir Paulista Experiente Valdir Paulista Chegou dando um bico Chutando forte Contra o corpo do jogador do Flamengo Vai terminar o primeiro tempo Pede a bola Aí o Paulo César Oliveira Está encerrado O primeiro tempo No Minerão Um para o Atlético Valdir Zero Flamengo Os repórteres da Globo Odilon Amaral E o Eric Faria O Valdir está aqui Alegre por ter voltado a marcar O Valdir mais preocupado Por causa do tornozeiro Pode ver agora O carrinho que tirou O Valdir do jogo Exatamente Aquele carrinho ali Tirou o Valdir do jogo E agora aquela entrada do Le Sobre o Mancini Absolutamente desnecessária Autoriza o árbitro Bola rolando Começa o segundo tempo No Mineirão Então Luiz confirmando A alteração Saiu o Valdir Bigode Entrou o André Com a camisa 19 Portanto o André Número 19 Tem dois gols No campeonato O Flamengo também mexeu Saiu 21 Marco Antônio Entrou 24 Bruno Carvalho Bruno que é lateral direito Vai jogar improvisado Na lateral esquerda O time fica um pouco mais ofensivo Com o Bruno Carvalho Aí o Adriano Jogado com o Rocha Está começando o segundo tempo É o campeonato brasileiro Grande público no Mineirão Veja aí o Bruno Carvalho De presente para o Valdir Mas houve a falta Sobre o Bruno Carvalho Cometida pelo Neguete Cleisson, perdão Corrigindo Cleisson, portanto Fez a falta Como ele entrou forte Sobre o Bruno Outro carrinho É impressionante Um campo molhado Jogado Estão abusando de carrinho E o juiz Não está refrescando não Cartão amarelo a todos Enfim o cartão para o Cleisson Que dificilmente passa em branco Olha só a entrada do Cleisson Lateral Aí o Petkovic na cobrança Jogando com o Bruno Carvalho Vem o Flamengo Levantamento Edilson tentou O domínio Uma puxadinha Não se deu bem não Volta do Juan Quarte do Mancini Voltou no Lê Aí foi a vez do Caçapa Luiz E a lateral esquerda Do Flamengo Desde que o Atirson Foi para a seleção Tem sido um problema Para o técnico Carlinhos Ora joga o Bruno Carvalho Ora joga o Marco Antônio Ora joga o Leonardo Inácio Está machucado Veja aí o Maurinho Trabalhou com o Lê Com o Juan O Lê está lá pedindo Como um louco Mas o passo foi para o Juan E a bola foi pela linha de fundo Só tiro de meta Favorecendo o Atlético Mineiro Carlos Alberto Parreira Tem mais um desafio Na sua vitoriosa carreira É o Parreira Que na quinta-feira Depois da vitória do Atlético Sobre o Vasco Na Mercosul Viajou para o Rio de Janeiro Para o casamento da filha Vanessa E voltou para Belo Horizonte Hoje o Atlético ficou concentrado Está certo O técnico pode né Pode viajar Pode ter um certo desgaste Para lá e para cá Dá tudo certo Afinal motivo justo O casamento da Vanessa E aí o impedimento do garoto André No ataque Do Atlético Mineiro Alguma dúvida Arnaldo? Nenhuma dúvida E sobre o Parreira Comentário de uma passageira Num avião aqui Vindo para Belo Horizonte Os jogadores estão concentrados E o técnico está passeando Mal sabia Mal sabia ela Que ontem à noite Ele casou a filha Numa festa belíssima Foi um motivo justo Evidentemente Tem o Edilson Vai passando o Adriano Lá pelo comando Preferiu jogar com o Maurinho Veja o Maurinho Tem espaço Tem liberdade Recuperação foi do Fábio Melo Esse é o André Silva Girou bem Girou bonito Foi consciente Fábio Melo E Guilherme Clayson Mancini já Se manda pela direita Olha o Mancini Recebendo André vai pelo comando Mancini Cruzamento Fabão Torcedor do Atlético Vai ao Mancini Pega no pé do Mancini Vem o Flamengo Com o Adriano E a falta do Galo Sobre o Petkovic Amanhã 5 da tarde Brasil e Bolívia Ao vivo do Maracanã Para você Eliminatórias da Copa Galvão Bueno Na tela da Globo Edilson Petkovic Tem o Adriano No comando Para o Edilson Muito forte O Lê talvez Estivesse um pouco Adiantado O assistente Marcou o impedimento Mas o Paulo César Oliveira Mandou o jogo seguir E o Flamengo Já recupera A posse de bola Petkovic Adriano Ganhou do Galo Jogou na esquerda Com o Bruno Carvalho Veja a marcação Do Mancini Tem o Bruno Carvalho Levanta Ela vai diretamente Pela linha de fundo Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Brahma Refresca Até pensamento Valdir Fez o gol Do jogo O Atlético Vai vencendo O Flamengo Por 1 a 0 Machucou O tornozelo O Valdir Foi substituído Pelo André Esse que foi lançado Está com a bola Aí brigando Corte de Fabão Valdir Paulista De presente Para o Edilson Olha o Edilson Balança o corpo Vai para a área Olha Voltou no Lê Aí foi a vez Do André Silva Fábio Melo Joga com o Valdir Paulista São os primeiros Cinco minutos Do segundo tempo O Atlético Vencendo o Flamengo Rábio Melo Esse é o Mancini Aí Galo Chegou bem o Maurinho Edilson O Maurinho está livre Na direita E o Adriano Vai lá pelo lado esquerdo Vem o Edilson Aí foi atropelado Pelo André Silva E a falta Sobre o Edilson Betkovic De longe Tocou na trave Essa bola E o mais incrível Foi o efeito Ela praticamente Passeou Na frente do gol Sobre a linha Não é possível Evidentemente Mas seria Uma expressão Redundante Para definir Como essa bola Não entrou Incrível Bastou um diálogo Entre Petkovic E o Edilson Para surgir A primeira chance Do Flamengo E o Edilson Bateu a falta Rapidamente Autorizado Pelo juiz Por isso É que Teve essa chance Do Flamengo E o torcedor Do Atlético Responde Sabe que o Flamengo Vem com tudo E o apoio A essa altura É fundamental Para o Atlético Veja o Fábio Melo André Silva Joga com o Galo Aí inverte bem Para Mancini Tem espaço Mancini Mas aproximação O Cleisson É o cruzamento Do Cleisson Lá da direita Preferiu ajeitar Primeiro Recomeça Com o Mancini Balança o corpo Na frente Do Bruno Carvalho Mancini Aí o Juan Consciente Com o peito Leija devolve Petkovic Aí o Maurinho Adriano Chegou brigando Protege Usa o corpo E usa bem Olha o Adriano Bruno Carvalho O Flamengo Já teve uma chance Mandou uma na trave Nesse segundo tempo Bruno Carvalho Para Lê Vai na linha de fundo Lê É o cruzamento Mas a bola saiu Escanteio Portanto Para o Flamengo O chute Do Petkovic Que capricho Dessa bola Olha lá Docedor do Flamengo Sente o momento Do time Responde Na arquibancada Petkovic Na cobrança Do escanteio Mais um Mais um Para o Flamengo Quarto foi do Galo Aí o Gustavo Petkovic Vem de novo Para a cobrança Fechada O goleiro Kleber Conseguiu Desviar essa bola O Petkovic Ele sempre cobra Com esse efeito Mas se o Kleber Não toca nessa bola Vai para o gol É igual o Olímpico Escanteio agora Do outro lado Para Lê Juan Fabão Todos na área Muito forte Muito forte A cobrança Do Lê Fábio Melo De presente Para o Bruno Carvalho Estamos no intervalo No Maracanã Clássico Carioca Fluminense Bota fogo 0 a 0 Fábio Melo Essa bola se passa Ia ficar lá na frente Com o André E daqui a pouco O Reidner Está conversando Com o Parreira Depois de uma discussão Intensa Jurídica Envolvendo o Atlético Botafogo A nova lei do passe No Brasil E o Reidner Vai estrear Vai voltar A exercer sua profissão Veja lá o Petkovic Ele pode tentar o chute Tentou jogar no comando Para o Adriano Limpou Levou para o pé esquerdo Que lance do Adriano Pintou um lindo O gol Defendeu o Kleber Voltou no Petkovic Penalti De Kleber em Petkovic Penalti para o Flamengo Num lance lindo de Adriano Torcedor comemora Na arquibancada do Mineirão Adriano Sai driblando Mostra a ginga A habilidade Que defesa do Kleber E agora o lance do pênalti É com você Arnaldo Com o pé O goleiro foi E calçou O jogador do Flamengo Ele não tinha mais Como pegar na bola E com o pé Ele esticou o pé Para calçar o jogador do Flamengo Pênalti bem marcado Que lance do Adriano E o Petkovic Já pega a bola Tem três gols No campeonato O Petkovic O Kleber não devia levar Um cartãozinho amarelo Não Aí o Petkovic Para a cobrança O Arnaldo vai falar Desse cartão na sequência O goleiro Kleber Agora está lá Dentro do gol Veja Agora sim que ele Fica na linha O Flamengo Tem a chance Do empate no Mineirão Petkovic Para a cobrança Autorizado Petkovic Gol Do Flamengo Petkovic Número 10 Cobrando o pênalti Manda para o cantinho Direito Do Kleber Olha a cobrança Do Petkovic O goleiro vai para o canto Esquerdo Ele manda para o direito Com categoria É o nono gol De bola parada Desde que está No Flamengo Do Petkovic É o quarto de pênalti Saiu mostrando a camisa Para a galera Entrando definitivamente Em sintonia Com a nação rubro-negra O Petkovic Ele partiu para a bola Com o corpo virado Para um lado do gol E na hora que tocou nela Tocou exatamente Para o lado oposto No Atlético O Clayson Vai sair para a entrada Do Red Arnaldo César Coelho Quanto jogadores do Flamengo Estão no aquecimento No pênalti Era para ter Ser punido o goleiro Kleber Com o cartão? Não O cartão amarelo É dado ao goleiro Quando o goleiro entra Com o objetivo De fazer o pênalti Porque nesse lance O pênalti foi um acidente Ele com o pé Ele impediu A passagem do jogador Porque ele chegou atrasado Veja a bola vai sobrar Para ele Ele com o pé Chega atrasado E calça Então foi um acidente Por isso Não mostrou O cartão amarelo Agora É o que eu disse Antes do jogo Partida arbitral De Copaúcio César Tem pênalti e expulsão Pênalti já tivemos Vamos ver se vai ter Expulsão também Vai lá o Petkovic Para fazer a cobrança Da falta O Flamengo pressionando Foi assim durante Todo o jogo Num contra-ataque O Atlético fez o gol Gol com o Valdir Está lá o Juan Para tentar a cabeçada Fabão também está na área E tem o garoto Adriano Vem o levantamento Olha vai direto Pela linha de fundo Olimpíadas 2 mil A Globo é mais Brasil Em Bratel Plano sempre 21 Inscreva-se E economize O Flamengo Buscou o empate Nesse começo De segundo tempo E vem aí com o Edilson Olha o Edilson Na velocidade Vai para a área O Edilson Que corte Escorregou o Edilson Mesmo assim Cruzamento Para o Adriano No corte do Caçapa A segunda vez Que o Edilson Escorrega Num lance perigoso Lance favorável Ao Flamengo Campo molhado Talvez não tenha Escolhido corretamente As travas Da chuteira Podia ter chutado O Edilson ali Mas está certo Que estava por pé esquerdo Que não é o bom Aí o Flamengo Aí com o Lê Falta do Galo Sobre o Lê Foram 14 confrontos Em Belo Horizonte Na história De Atlético e Flamengo Você está vendo aí O gol do Petkovic Nos passos errados 11 do Atlético 26 do Flamengo Está certo Que o Flamengo Está jogando mais Com a posse de bola Fica para o sujeito Errar mais evidentemente Muito mais Desde o primeiro tempo Olha lá o Bruno Carvalho Vai para a área Chegou o Valdir Paulista Aí sai jogando Com o Fábio Melo O passo não foi legal Para o Guilherme não Aí o trabalho do Rocha Adriano Protege Leva para o pé esquerdo O passe Que bola para o Edilson O impedimento foi marcado O Edilson está tirando Do goleiro Mas o impedimento Já está marcado No ataque do Flamengo Você vê a reação Do Carlinhos E o lance É seu Arnaldo Na mesma linha Veja No momento do passe Ele está na mesma linha Na mesma linha Não é impedimento Mas infelizmente O lance foi muito rápido E o Bandeira errou Num lance difícil De difícil marcação Aí o Caçapa São 14 minutos Do segundo tempo Guilherme Jogou no André Adiantou o André Cruzou para o Fábio Não alcança O Fábio Melo Mais o Noronha O Flamengo Tem a posse de bola Tem a posse de bola Quando o Atlético Vem para o contra-ataque É isso que acontece Noronha De certa forma O time que ataca Isso é uma coisa clássica No futebol Sempre dá mais espaço Para o contra-ataque É o caso Do Flamengo Evidentemente Experiente Goleiro Klemmer Agora a reserva Do garoto Júlio César Falta do Rocha Sobre o Fábio Melo Guilherme tem pressa Esse é o Mancini Levantamento Acompanha lá O Júlio César Mas essa bola Não vai sair não Guilherme dá uma coçadinha Na cabeça Como quem diz Desse jeito Fica duro Guilherme coça a cabeça E a torcida Vai ao Mancini A grande torcida Do Atlético O anel Principal do Mineirão Está praticamente fechado Aí o garoto Adriano Vem barbarizando No jogo Veja o Adriano Vai na linha de fundo O Adriano Corte do Caçapa E a torcida Na equibancada Normalmente gosta De gritar burro Para o técnico E aí o Leandro Está valendo O lance do Leandro Agora o Maurinho Se apresenta Veja o Edilson Como se movimenta O Edilson Vai para cima Da marcação Do Fábio Melo Já ganhou Olha o Edilson O Adriano pediu Cruzamento Passa por todo mundo Ali Corga fácil O Edilson Vai lá Juan Botou na frente Ganhou do André Outro drible De Juan Corte de Caçapa Sai jogando Com o Galo É pressão Do Flamengo Petkovic Pode experimentar Agora Nessa bola Quando ele roubou Quando ele topou Na frente Ele já pensou Vou chutar Mas ela Quicou E pegou Efeito contrário Ela voltou Na direção Do Petkovic Aí diminuiu A distância dele Para a bola Claro Aí a bola Para o André Mais um impedimento Marcado no ataque Do Atlético Olha aquele lance Anterior Não Esse é o lance Agora Que nós estamos vendo Né Estava impedido Esse lance Agora Arnaldo Nenhuma dúvida André na frente Posição anterior Olha lá Posição legal Do Edilson Aquela Aquele passe Arnaldo Portanto Em cima Fábio Melo Vejo O Heidner Enfim Estreando Com a camisa Do Atlético Mineiro E a falta Cometida Pelo Bruno Carvalho Amanhã Tem desafio Internacional De futsal Ao vivo Dentro do esporte Espetacular Brasil Brasil Uruguai Direto do ginásio Algodão No Rio de Janeiro Esporte Espetacular Começa As nove Da manhã Melgalo Jogando Com o Fábio Melo Falta Do Maurinho Sobre o Fábio Melo Mais uma Vejo ali o garoto De falta O Atlético Olha o Guilherme Aí Jogou pela linha De fundo Olimpíadas 2000 A Globo É mais Brasil Flex Flex Breve Itaú Garanta um futuro Ativo E mais divertido O Guilherme Que não fez Nenhum gol Nesse campeonato Brasileiro Jogou bem Contra o Vasco Na última Quinta-feira Pela Copa Mercosul Fez um dos gols Da vitória Do Atlético Da Ilson Vitória Zero Esporte Dois No Barradão Falta Sobre o André Aí está O garoto André Mais uma Revelação Do futebol Mineiro Fábio Melo Ele bate forte Com o pé esquerdo Olha o Fábio Melo Jogou no comando André Posição é boa Fábio Melo E Guilherme O cruzamento Júlio César E ali O Reidner Atrapalhou O André O André Atrapalhou O Reidner Olha o lance Aí Não há impedimento Jogada normal Júlio César E agora Um atrapalha o outro Está lá O Edilson Esperando Posicionado Lá na ponta direita Saída de bola Errada Aí você curtiu A reação Do Edilson Flamengo Que só venceu Duas vezes O Atlético Mineiro Aqui dentro Do Mineirão Dentro de Belo Horizonte Em 14 jogos Disputados aqui Bruno Carvalho Pegou o Mancini E a falta Está marcada E vai ser punido O Bruno Carvalho Bem aplicado o cartão Bruno Carvalho Por trás Fez uma falta feia E dura Veja na repetição Vai lá o Fábio Melo Para fazer a cobrança Agora Na imagem da câmera Invertida Da falta Recebida ali Pelo Mancini E o Bruno Carvalho Foi punido Com o amarelo Olha a cobrança Do Fábio Melo Foi bem o goleiro Do Flamengo Julio César Nunca os presos Brasileiros Trabalharam tanto Atrás das grades Os presídios Estão se transformando Em fábricas Você não pode perder Amanhã No Fantástico Agora foi a vez Do Juan Fazer esse passe Completamente Fora da Do raio de ação Da órbita Do jogador Lateral esquerdo Bruno Carvalho Teve que voltar Recuperação Do Atlético André Silva Passa da direita Para o André Muito forte É só Arremesso Aborrecendo A equipe Do Flamengo Cleix está acompanhando O restante do jogo Lá no banco de reservas E daqui a pouco Depois do futebol Capítulo inédito De O Cravo E a Rosa Os dois times Começam a me dar a impressão De que estão muito satisfeitos Com o empate Sabia? Fábio Melo Vamos ver o Guilherme Com ele o Juan Bola voltou No Fábio Melo As roubadas de bola 13 do Atlético Contra 11 do Flamengo Sendo 4 do Caçapa No Atlético Pelo Atlético E 3 do Juan Pelo Flamengo E se o Atlético Jogou quinta-feira Pela Campa Meira Consulta Jogando hoje de novo O Flamengo Esteve excursionando Houve um atraso Na volta O Flamengo chegou Com mais de 5 horas De atraso Nessa volta da Espanha E tal Mas dentro do campo Jogadores estão aí Talvez daí O motivo da acomodação E depois do treinamento De ontem Todos os jogadores Concordavam que o empate Hoje aqui no Mineirão Seria um bom resultado E aí o Juliandro Esse é o Rocha Adriano Trabalhando com o Maurinho São 22 minutos Maurinho tentou o passe Dar para o Adriano Agora vai ficando Para o goleiro Kleber E há pouco O Barreiro Passou a instrução Para os jogadores A mesma que ele passou Quando o time Estava vencendo Para manter a bola No chão Segurar um pouco o jogo Aí Adriano Recuperação de galo Fica pedindo falta Ele está lá Ao lado do juiz Da partida Dizendo que foi puxado Pelo braço Não houve nada Jogada normal Está certo o juiz Em seguir o lance Veja aí Ele reclamava Um toque do Juan A bola bateu No corpo do Juan Você viu Aí Leandro Jogando com o Maurinho Trabalha com o Juan Flamengo Que é décimo terceiro Tem dez pontos Ganhos em sete jogos Neste campeonato brasileiro Campeonato brasileiro Que tem como média Cinco cartões amarelos Por jogo Sendo que no jogo de hoje Já foram mostrados Seis cartões amarelos Que não valem nada Isto é Só após o quinto cartão Que o jogador está suspenso Daí a explicação Da seleção brasileira Ser a seleção mais indisciplinada Das eliminatórias Ser a seleção que mais tomou Cartão amarelo e vermelho Na competição até agora Esse é o Lê Mais atrás com o Leandro O Rocha Olha onde está o Petkovic Desarmado pelo Guilherme Sai com velocidade o Heidner Tem o André na direita A jogada é com ele Veja o André Devolve no Heidner Já encosta o Juan na marcação Heidner vai no fundo Cruzamento para o Fábio Melo Foi muito forte O Fábio Melo tem que recomeçar Do lado esquerdo Tentou jogar com o André Olha o André Cruzamento Leandro acompanhou bem Fez bem a cobertura Rocha Ali marcado pelo Galo E o Rocha jogou essa bola Diretamente para a lateral As faltas cometidas 16 pelo Atlético 24 pelo Flamengo Mancini Tem espaço agora o Mancini Jogou com o Heidner Guilherme e André na área O cruzamento O desvio foi do Bruno Carvalho Portanto o escanteio Amorecendo o Atlético Veja como está bonito o Mineirão Olha só O anel superior está praticamente tomado E a melhor novidade É que não está balançando mais Eles colocaram o suporte Os amortecedores Embaixo da arquibancada E com isso A gente está mais tranquilo Aqui na cabine Não balança Como antigamente Ah bonito o Mineirão Aí o Fábio Melo Na cobrança do escanteio Olha lá o André Chegou tocando de cabeça Para trás Maurinho e o Caçapa Melhor para o Maurinho Aí o Flamengo com velocidade Veja o Maurinho Vai passar o Adriano pela direita E o Petkovic pelo comando do ataque E o Edilson também Olha o Maurinho Jogou no Adriano Melhor para o Maurinho Pior para o Flamengo Fez tudo certo Roubou a bola na defesa Saiu no contra-ataque Carregou 80 metros Aí na hora de definir a jogada O jogador chuta Passa Nenhuma nem outra Aí o Leandro Esse Maurinho Não era aquele Que a torcida do Flamengo Queria ir para a seleção brasileira Esse é No último Penúltimo jogo da seleção Contra o Luguai Eu ouvi muitos gritos Na cadeira atrás Do pessoal lá da imprensa Vem aí o Fábio Melo Mas o levantamento Na direita Agora para o Mancini Aí vem o levantamento Do Mancini Para o André Tentou de primeira Jogou pela linha de fundo Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Guaraná Antártica Sabor pede Tudo pede Guaraná Antártica Hoje depois de laços de família O humor vai rolar solto Em zorra total Aí o Le Faz o passo para o Edício E o impedimento está marcado Esclarecendo a história do Maurinho Num jogo Que aconteceu no dia 1º de abril No Maracanã Pelo campeonato estadual O torcedor gritava Am, am, am Maurinho e seleção Imediatamente Não, não, não É 1º de abril E aí no jogo Brasil e Uruguai A seleção jogou mal Como forma de protesto O torcedor Gritou no Maracanã Am, am, am Maurinho na seleção Olha o André aí André dominou Clareou para o chute Tocou no Fabão E agora sobra Com o Júlio César E o Carlinhos Perdeu a paciência Também com o Maurinho Vai entrar Alessandro Camisa 27 Que é um jogador De meio de campo Vai jogar improvisado Pelo lado direito Vem o Edilson Porque o Maurinho Teve liberdade hoje Olha como poucas vezes E começa a chover No Mineirão Vemos só no começo do jogo Falta a chuva Olha aí Olha o Bruno Carvalho Jogando no Petkovic Que corte do Petkovic Que lance Cruzamento Desfio Do Adriano A bola vai Pela linha de fundo Também no zagueiro O Edilson Estava posicionado Ele abre o sorriso Sabe que Por pouco Não deixou A maquilância Do Petkovic Ganhou do Neguete Fabeça erguida O Adriano Fechava pelo meio Caçapa Jogou essa bola Para o escanteio Olha na imagem Pela câmera invertida Desvio do Neguete Na hora Portanto Alessandro Número 27 Saindo o Maurinho Número 2 Olha o escanteio Sobra do Petkovic Levou para o pé direito A bomba Defendeu O goleiro Voltou No Edilson Gol Do Flamengo Edilson Número 9 O primeiro dele No campeonato brasileiro O primeiro dele Com a camisa do Flamengo Em território brasileiro Edilson Solta a bomba De pé direito Num lance Lindo de Petkovic Defesa do Kleber Tudo certo Para o ataque do Flamengo Kleber fez uma grande defesa Com a visão Completamente encoberta Mas o lance Do Petkovic Que corte Dominou Virado para o lado esquerdo Aí o cartão amarelo Está saindo Para o Guilherme Que está reclamando Impedimento Não houve impedimento Veja no chute Olha só onde está o Edilson Em condições Vai bater na bola Está em condições Vem no goleiro Sobra para ele Ele faz o gol E o Guilherme E o time do Atlético Todinho A maior cara de pau Foi reclamar Esse gol do Flamengo Gol legal Virada do Flamengo Virada do Flamengo No Mineirão Cartão amarelo Para o Guilherme Agora Noronha Um grande jogador Veja aí O Guilherme Jogou no comando Para o André Impedimento do André O torcedor Fica desesperado O Guilherme O Guilherme Soca o ar Já tomou Cartão amarelo Por reclamação Olha o lance aí Esse aí o Arnaldo Impedimento claro E o Guilherme Agora desafia o juiz Empurra Provoca Banca de bom moço Joga para a galera Tá em casa Se fosse o juiz Botava o Guilherme Para fora Aí o Neguete Errou Adriano Driblou o goleiro Pode fazer Adriano Pode fazer Adriano Caiu no pé direito Vai ter que treinar muito Esse pé direito ainda O Adriano Mas a verdade Sérgio Noronha Com esse menino Adriano Que bobagem No Neguete Foi sair jogando O Adriano teve tudo Gol aberto Bola sobe um pouquinho É verdade Ele acaba errando Com o Adriano Que mostra hoje Faz um grande jogo Com esse Edilson Que é craque Todo mundo sabe Com o Petkovic Jogando o Flamengo É um time que tem Uma outra cara em Noronha É, tem problemas Com a ausência do Atício Evidentemente Olha aí Cruzamento do Mancini E o Fabão Joga para escanteio Ah, a ausência do Atício O Maurinho também não está bem Então o Flamengo Ele tem problemas Nas duas laterais Mas do restante Tem excelentes jogadores E ainda alguns Que pode ser que Pode ser que Tem problema ali com o árbitro É, depois vão dizer O Paulo César expulsa Todo jogo Mas o Guilherme Não para de reclamar E daqui a pouco O Bruno no lugar De Valdir Paulista No Atlético E o Paulo César Agora chamou o Galo Que é o capitão Do Atlético Mineiro Aí a cobrança do escanteio Levantamento do Reidner Chegou o Adriano Jogou para trás A bola vai voltar No Guilherme Adriano Faz o passe na direita Para o Edilson Será que vai dar para o Edilson? Ele se esforça Mas a bola saiu Pedro Paulo diminui Vitória 1 Esporte 2 Vai conquistando Uma vitória marcante O Esporte do Recife Olha só como a bola sobe Na hora da finalização Do Adriano Ela toca ali Nessa saliência Nesse pedaço de grama Que está fora Que foi arrancado Num carrinho E aí tocou Na canela Do Adriano Foi rigoroso Com o Adriano Aí também Não dá para o cara Corrigir É um pedido Mais uma vez O André Um detalhe Do Adriano Luiz Roberto É que ele disse Que se sente mais à vontade Quando o Flamengo Joga fora de casa Ele ainda acha Que no Maracanã A torcida faz muita pressão Olha lá o Petkovic Vai para a linha de fundo Adriano E Edilson na área Petkovic Levou bem Entrou um chute E o impedimento Do Adriano O Atlético Mineiro Por sua vez Santos Cruz Cruzeiro O Atlético Que é vigésimo Primeiro Com seis pontos Em seis jogos Só uma vitória No campeonato Vem convivendo Com os desfalques Edmundo Empata Mais um gol Do Edmundo Fez dois Na vitória Do Santos Por três a zero Sobre o Corinthians E empata agora Santos um Cruzeiro também um Então são sete desfalques No time do Atlético O torcedor do Atlético Tem que ter um pouco De paciência É um bom grupo Atlético que nos últimos anos Vem sempre desenvolvendo Boas campanhas Torcedor com paciência Na torcedora Pois é Noronha É verdade Torcedor quer que o time vença Independentemente De quem esteja vestindo A camisa do time Aí o Mancini Jogado com o Bruno Dois a um para o Flamengo Que virou o jogo No estádio do Mineirão Bola vai saindo O lateral favorece O Atlético do Parreira Está preocupado Em pé Sem falar nada O Parreira Estou de olho nele aqui Só acompanhando o time Que vem no ataque aí Olha o Bruno André vai para a área Guilherme e Fábio Mero também É para o Fábio Mero Essa bola subiu Tocou de cabeça Jogou pela linha De fundo O gol de empate Do Santos Kleber Machado Deixou passar Para o Caio O Santos Que fez um time novo Para esse campeonato brasileiro Para esse ano De dois mil E vem aí Colhando os frutos O time está Jogando bem Nesse campeonato brasileiro Vá os poucos Se encaixando O time do Santos Torcedor do Atlético Não perdoa o garoto Mancini Muitas vaias Para o Mancini Daqui a pouco Depois do futebol Capítulo inédito De o cravo e a rosa Olha o Guilherme E agora o Edilson Trabalhando com o Alessandro Veja aí Veja aí o Leandr E começa mais atrás Com o Juan Petkovic com o Leandr Bola volta no Leandro E hoje Depois do Zorro Total As emoções Da terceira etapa Do festival Da música brasileira Bruno Carvalho Bola volta no Leandro Corte do Negete Corte do Negete Aí o Fabão foi chutar Essa bola mais longe ainda Quase que ele caiu ali Você viu E não adianta chutar longe Tem outra bola ali Pertinho Gandula Joga na mão do adversário Olha aí o Fábio Mello Jogando com o Bruno É a pressão do Atlético Aos 37 minutos Cruzamento do Bruno Vai direto Para as mãos do Júlio César Olha o Fabão Opa Segura Bruno Aí Mancini Aí o cruzamento Mais uma vez o Fabão Expectativa no banco De reservas do Flamengo Tá ali o Maurinho Foi substituído Mas não foi para o Vestear Tá lá com os companheiros É isso Dá uma força Ajudar Fazer aquela corrente E o torcedor do Flamengo Vai cantando no Mineirão Esse é o Caçapa Fábio Mello Tô pedindo impedimento lá O Fabão Também o Juan Veja aí o Maurinho Sai jogando o Atlético Com o Neguete Aos 38 minutos Chegou o Bruno Cavalho Cada forte Sobre o Mancini Mais uma E a galera do Flamengo Comparece em grande número Veja a entrada aí Arnaldo Quem? Bruno Já tinha cartão amarelo O juiz acomodou E fingiu que não viu Mas a entrada do Bruno Foi a entrada para a cartão amarelo também Tá decepcionado com o Paulo César? Não É que a pressão do Guilherme Dos jogadores do Atlético É muito grande E o Bandeirinha de lá Inclusive agora há pouco Deixou de levantar uma bandeira Um impedimento A pressão é muito forte Olha o César Uma bronca lá no Mancini Por essa reclamação Olha o levantamento lá Saiu Júlio César Olha a sobra com o Lê Perdeu André A recuperação Botou na frente Ganhou do Alessandro Do André Silva E a falta do Alessandro Sobre o André Silva Jogadores do Flamengo Reclamam E a falta está marcada O Atlético vai Todo para a boca do gol do Flamengo Veja o lance aí Foi empurrado Deu um drible bonito Jogou na frente O jogador do Flamengo Por trás Empurrou Bem marcada a falta Guilherme que é ótimo Na jogada aérea Está lá Esperto O time do Flamengo Todo na marcação O Atlético inteiro Na boca do gol André na cobrança Olha o Guilherme Tocou de cabeça Pela linha de fundo Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Havaianas As legítimas Todo mundo usa Recuse invitações O livro Guilherme Hoje é nessa imagem Atrás do gol Deve toda a liberdade Para definir o lance Vem o Flamengo Com o Alessandro 40 minutos Esses anos todos O Flamengo só venceu Duas vezes O Atlético Dentro de Belo Horizonte E vai vencendo Hoje por 2 a 1 E de virada Vem o Atlético Com o Bruno Vem o Fábio Belo Livre É com ele a jogada Heidner Edilson Chegou Obrigou A recuperação E a bola Fica com o Rocha Petkovic Está na direita Livre Era mais na frente Disse o Petkovic Ali para o Rocha Tive que brigar Pela jogada Ficou difícil Também já não tem Mais perna No Petkovic Você está vendo Aí que ele Está caindo Pelas tabelas Olha só E daqui a pouco Você viu no aquecimento O Camilo No Flamengo Olha o Mancini Muitas vai Deve ser complicado Para o jogador Mas o levantamento O Mancini Para o André O Domínio Olha sobrando o Bruno A antecipação do Juan Aí faz o passe Na esquerda Para o Adriano Está jogando muito Está jogando fácil Olha o Adriano O Juan ficou sentindo Um problema lá atrás Olha o Flamengo Com o Adriano Edilson Desarmado pelo Galo E o Juan está sentindo Hora do passe Veja aí o Juan A mão na perna direita Veja a bola para o André O Flamengo Não tem o zagueiro Juan Olha o André Driblou o Alessandro Bateu Júlio César Para defender O jogador do Flamengo Agora Júlio César Joga a bola para fora Para que o Juan Seja atendido E como foi uma jornada Sem disputa E ele está com a mão Ali no lado direito A gente fica sempre A preencher Guilherme e André na área Vem o cruzamento A bola vai direto O desvio No Fabão Olha o Juan Daqui a pouco O Eric pode confirmar Para a gente Se o problema do Juan É muscular Veja aí o Juan Com as mãos no rosto Fica sempre essa preocupação Ele vive um grande momento Aí o Fábio Melo Para a cobrança Desse escanteio aí Zagueiro Fernando Vai entrando Olha o levantamento Tira o César Vai lá Foi bem Para ficar com ela O problema do Juan Luiz Roberto Ele está reclamando De uma fisgada Muito forte Na coxa direita É a gente lamenta muito Olha o Flamengo Com o Petkovic Em profundidade Aí o Petkovic Chegou com o Heidner Desarmado pelo André Silva E eu estou de olho Aqui na reação do Edilson Ficou na boa Edilson Ficou normal Lá do outro lado Lá do lado esquerdo Do campo Estava o Edilson Aí o Fábio Melo 44 minutos É pressão do Atlético O Flamengo vencendo De virada Por 2 a 1 Veja aí o cruzamento O corte foi do Rocha Orando está o Edilson Ajudando Voltando Bruno Levantamento Vai lá o André Dominou Jogou de cabeça Direto Para o Júlio César Ronaldo César Coelho Paulo César Oliveira Foi bom o trabalho dele Jogo difícil Jogo de muitos cartões Muitos carrinhos Péltice bem marcado Boa arbitragem Aí o Petkovic Vai para o lance individual Vai passar para o Adriano Olha o Petkovic Brigou Então torcedor Torcedor dentro de campo E agora o jogo Olha o Adriano Foi para a área Está valendo o lance do Adriano Tem o Edilson livre É para ele Girou o Edilson O drible Pé direito Mandou para fora Mandou para fora 45 e meio Sérgio Noronha E o Flamengo Vai vencendo por 2 a 1 Merecidamente Jogou melhor A maior parte do tempo Perdeu algumas oportunidades No primeiro tempo Mas no segundo Quando jogou Com o Petkovic E com o Edilson Os dois que sabem Embora discutam Quando falam Conversam bem Quando jogam E o Flamengo Jogou bem Ao seu A vitória Três minutos Já cresce O Luiz Portanto vamos A 48 Aqui no estádio Do Mineirão Daqui a pouco O capítulo inédito De o Cravo e a Rosa E o Vitória Vira-vira Alan Delon E Moisés Vitória 3 Esporte 2 Em cima da hora E aqui o Atlético Com o Guilherme A chance do empate Olha o Guilherme Chegou o Bruno Carvalho O Juiz O Juiz está marcando Bola fora Apenas O torcedor Queria pênalti O Paulo César Que tem Marcando o escanteio Que tem fama De marcar muitos pênaltis Vamos ver esse aí Arnaldo A imagem A imagem Fica muito coberta Não houve impedimento Não houve nada Ele joga na frente E aproveitou Que o zagueiro Fernando Vinha por trás E o Bruno E diz que foi pênalti O Bruno É que toca na bola E joga pra linha de fundo Portanto não houve nada Lance normal Olha o escanteio Aí vem o levantamento Aí a vez do Leandro Ela sobra no Petkovic É difícil dominar Essa bola Ricardo empata Para o Esporte do Recife Que jogo Seis gols No Barradão Os rubro-negros Do Nordeste brasileiro Que festa bonita 3x3 Você vai ver os gols Na grande rodada Do sábado Logo mais No Jornal Nacional Todos os gols Alessandro Faz Fluminense 1 Botafogo 0 Grande fase Do Fluminense Com 15 pontos Alcançando os líderes O Goiás E o Atlético Que tem 18 Olha o Adriano Que corte do Adriano Fica com a bola Esconde a bola O Adriano Aí na hora do passe Não foi legal Veja aí o Fábio Melo 47 minutos e meio O Flamengo Tem 30 segundos Para segurar Esta vitória Maiúscula De virada por 2x1 Sobre o grande Atlético Mineiro Os números Dizem tudo Nesses anos todos Só duas vezes O Flamengo Conseguiu vencer O Atlético Aqui dentro do Mineirão Olha aí o Edilson Petkovic Bruno Carvalho Joga com o Lê Troca passes Do Flamengo Veja o Petkovic E a falta Sobre o Petkovic 48 minutos Internacional vence Em Brasília É uma 0 Internacional 1 Veja aí o Leandro Vai terminar No estádio do Mineirão Apita Paulo César De Oliveira Vitória do Flamengo De virada Por 2x1 Aqui no Mineirão Sobre o Atlético Fluminense vai vencendo O Botafogo Por 1x0 Vamos ver o gol E aí